Muito bem pessoal, que gostoso estarmos aqui mais um dia para estudar um pouco mais, falar sobre o amor de Jesus, as leis de Deus, sobre a doutrina espírita, nossa vida, que coisa boa, entender melhor a nossa posição aqui na terra, entender coisas que são boas e importantes para a nossa felicidade. Hoje eu acho bacana o texto, o tema, porque nós vamos falar sobre os animais de estimação, a alma dos cachorros, a alma dos gatos. Eles têm alma, os animais, ou não são como nós? Ou se tem alguma alma diferente da nossa? É muito importante entender essa parte que a história conta deles, até porque é a nossa própria história também. Nós também estagiamos, segundo a doutrina espírita, em corpos muito mais primitivos, em situações muito mais simples. E pelo Centro Espírita Chico Xavier, hoje então nós vamos fazer essa palestra, falando do amor que nós devemos desempenhar aos animais, esses irmãos, esses companheiros de evolução, como nós, conosco, para a gente conviver melhor em harmonia com todos os seres da criação, com todos os seres que Deus fez e interagiu, interage aqui com a gente, tá bom? Como é costume na Casa Espírita, vamos fazer uma prece juntos, uma oração, pedindo a Jesus que nos ajude nessa palestra, que fique conosco os bons espíritos, intuindo, participando. E vocês vibrem também durante a palestra, compartilhem, é muito bom, muito importante que mais pessoas possam ter acesso. Tenho certeza que esse assunto, todos vão gostar muito, é muito legal, é muito importante, interessante, tá bom? Então, vamos fazer uma prece em nome de todos nós. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, para fazermos mais uma palestra. Uma palestra que seja instrutiva, que nos ensine bastante coisa, que saibamos aproveitar essa oportunidade, aplicando em nossas vidas, sermos cada vez filhos melhores, com mais moral. Ajude cada anjo da guarda, acompanhando o seu amigo aqui na Terra encarnado, fazendo com que a gente possa estar mais esclarecido a cada escolha, a cada passo que damos rumo à felicidade, que é o que queremos. Obrigado a todos vocês, nossos amigos espirituais que estão conosco, todos os mentores da Casa Chico Xavier aqui de Bauru, e que nós possamos juntos fazer um bom trabalho em entender a doutrina espírita, baseado em Allan Kardec, que é o nosso codificador, é tão importante para nós. Muito obrigado a todos, que assim seja. Muito bom, pessoal, muito bacana. Então, nós vamos fazer esse estudo, e eu quero que vocês escutem essa história que aconteceu com Chico Xavier. É uma história verdadeira, está contada no Lindo dos Casos, e vai nos ensinar muita coisa. Ela chama Uma Boa Lição. Adoecera um dos irmãos do grupo, reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva, que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Chico Xavier e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia, de nome Lorde, vão a uma grande lapa, das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam, Beltrano não serve, fulano é muito esquisito, cicrano é imprestável. Quando as críticas iam bem inflamadas, o espírito de Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, aparece ao Chico e aconselha. Mas por que ela aparece ao Chico só e não ao José? O José não consegue ver, ela aparece e o Chico consegue ver. Então ela apareceu para o Chico. Ela diz assim, aconselhando. Vejam já o ensinamento para nós. Não vamos julgar ninguém pela aparência, não vamos criar uma conclusão sem nem mesmo ter conversado, ouvido mais histórias daquela situação. E não julgar assim e não criar um costume de fazer isso. O hábito é o costume no bem, é o hábito de fazer o bem, que será a virtude. Agora o vício é o hábito no mal, você se habituou a falar mal. E não pense só que vício seria coisa relacionada a drogas, aquilo que se foi se viciando com o uso de entorpecentes, algum tipo de substância. Mas sim, o vício também pode ser um vício moral, um vício de falar mal, um vício de fofocar. E que isso cria raízes em nosso comportamento. E nós não devemos fazer isso. Então perder o hábito de fazer isso é o primeiro passo. Mesmo que no início seja difícil, dificultoso, a gente tenta fazer e não consegue muito, mas tentemos dar esse exemplo. Principalmente por nós. E lembre-se pessoal, que nós devemos satisfação a Jesus Cristo, viu? Nós não devemos satisfação a ninguém. Mesmo que você não esteja sendo reconhecido pelo esforço que faz, você está tentando não ser mais grosseiro e você tem pessoas ainda que ficam ali te tratando mal, não importa. Você não vai dar satisfação para elas, você tem que dar satisfação a Jesus do seu esforço. Então ele diz, ó, a mãe dele, vocês não devem falar mal de ninguém, já em espírito, hein? Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é um péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos do amparo de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu ao irmão o que ouvia e calaram-se ambos. Então o Chico que ouviu e viu a mãe dele, conta para o irmão, que era mãe do irmão também, José Xavier, e conta toda aquela história que ela falou. Pediu para não falar mal e eles ficaram calados então. Chegaram à caverna e José, segurando o Lorde por uma corda, desceu à frente. Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbodas de pedra. De vela acesa, procuraram debalde a saída. Procuraram em vão, procuraram, se esforçaram, mas não acharam. Gritaram, mas receberam o eco da própria voz. Muito simbólico isso. Agora você pede ajuda, pede ajuda e não tem ninguém agora. Você só escuta o eco da própria voz. Porque você não deu ouvidos a ninguém até hoje, você só deu ouvidos a tua voz. Então agora que você está nessa situação, escute a própria voz. Resolva esse problema sozinho. Isso que está vindo no ensinamento. Gritaram, mas receberam o eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece e oraram juntos. Dona Maria João de Deus apareceu ao médium e considerou. Outra vez, ela já tinha aparecido para o Chico na entrada da caverna um pouco antes e agora nessa situação. Ela diz assim, Temos agora a prática do ensinamento a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o caminho de volta. Assim fizeram. O que isso significa, pessoal, nessa história? É que nós não podemos e devemos julgar ninguém ou considerar que aquela criatura aparentemente desprezível nunca poderá nos ajudar, salvar nossa vida. O cão Lorde aqui era um cão, ou seja, por ser um animalzinho, muito inferior aos dois irmãos, José Xavier e Chico Xavier. Mas ele tinha uma característica que os dois não tinham. Essa capacidade de sair de uma situação onde se perderam, não sabem o caminho. Ele não tem o instinto do caminho que trilhou, não tem o olfato, a percepção de um cachorro que salvou a vida dos dois. Então, além desse ensinamento, eu quero chamar a atenção aqui ao seguinte. Nós temos que respeitar bastante os animais, compreender o que acontece com eles, qual é o processo da vida deles, da existência, o que Deus tem reservado para eles. E Kardec, de tão interessante que esse assunto é, de tão importante, colocou isso no livro dos Espíritos. A parte central da doutrina espírita, a viga mestre da doutrina, o livro dos Espíritos, trata deste assunto. A alma dos animais e os Espíritos que neles habitam. Vejam vocês que têm animais de estimação em casa, se por acaso vocês não estão aí podendo identificar muita coisa que nós vamos falar no seu animal de estimação. E ter por ele uma compreensão ainda maior, um carinho ainda maior. Na questão 595 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta muito interessante, muito boa. Se os animais têm livre arbítrio. A questão da liberdade que Kardec quer saber é justamente para entender se os animais compreendem o bem e o mal, se eles sabem o que é certo e errado. E se tem livre arbítrio e tem o direito de escolher, se eles então já sofrem provas ou expiações, porque se sabe o que é certo ou o que é errado e faz uma coisa errada, ele tem que receber a expiação daquilo. Só que então Kardec quer saber se os animais têm livre arbítrio, que seria a mesma coisa que perguntar se eles têm o conhecimento do bem e do mal. Porque para ter livre arbítrio é necessário que você tenha a liberdade para escolher. E se tiver essa liberdade, você já tem que conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Se você escolhe por instinto, você não tem liberdade. O instinto impulsiona tão tamanho, poder, que você não tem a capacidade de ir contra ele. Mas nós já conseguimos isso. Mas e os animais? Kardec perguntou. Eles têm livre arbítrio? Olha que resposta maravilhosa. Eles não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades. E não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores, a este não tem os mesmos deveres. Vejam que quanto mais elevado é o ser, mais obrigações ele passa a ter. Se você está na sua casa e está carregada de obrigação, você é a pessoa mais responsável, não fica triste por isso não. Fica até feliz, porque você é a pessoa que está provavelmente mais entarefada, porque você é um espírito mais elevado. Você cuida de todos ali. Eu sei que é cansativo, que é difícil e que precisamos de um momento para nós também, para fazer uma coisa só que a gente quer, sem se preocupar muito em estar servindo um outro. Isso é importante, esse respeito, esse carinho com você. Sem, claro, falar de egoísmo, não é levar para o lado do egoísmo. Mas depois de servir, depois de ajudar muito, é claro que a gente quer. E às vezes está pouca essa oportunidade para você. Não tem problema. Você deve ser uma pessoa que está mais sobrecarregada, por ser uma pessoa que foi depositada em você uma confiança maior do que uma criança que mal sabe usar o banheiro. Então, eles perguntam isso e ele fala que os animais são inferiores a nós e não têm os mesmos deveres que nós, portanto. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. É o que ele diz que os animais agem só por instinto. Eles não têm um raciocínio lógico e uma visão sobre querer melhorar ou querer fazer algo que não conseguem, como nós já conseguimos, como discernir algo mais elevado, raciocinar sobre uma coisa mais futurista. Nós fazemos planos, por exemplo. A gente planeja viajar no fim do ano, a gente planeja comemorar uma festa de aniversário, ir num casamento, marcar uma data. Os animais não conseguem fazer essas projeções. Eles vivem somente ali naquele momento. Na hora da fome, come. Na hora do sono, dorme. Na hora da sede, bebe a água. É mais essa ação incentiva. E, é claro, eles se alegram também, ficam conosco. Mas alguns animais talvez estejam se aproximando mais de um companheirismo, de uma situação de percepção. Vocês vão ver o cachorro do Chico e ele fazia oração com o Chico. É claro que não é uma oração legítima, mas ele ficava numa posição muito respeitosa. Vocês vão ver aqui que interessante. Garek, então, pergunta assim, Por que os animais possuem uma inteligência? Que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, como nós sabemos que os animais, eles têm já um certo princípio, uma inteligência, verdade, uma inteligência, Kardec fez essa pergunta, eles teriam também um princípio inteligente? Alguma coisa que no futuro se originaria algo parecido com a alma dos seres humanos? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta é simples. A, eles têm, sim, e que sobrevive ao corpo. Olha que legal. Então, a nossa morte, quando nós morremos, nós sabemos, praticamente todas as religiões são iguais no quesito. Você morreu, há uma continuação em espírito, em alma. Pode ser que expliquemos diferentes de outras pessoas. Que nosso estágio evolutivo não acaba nunca, a gente vai para o mundo espiritual, não vai nem para o céu, nem para o inferno, vai para uma colônia, ou estágia um pouco no umbral, fica lá um pouco perturbado, mas reencarna para melhorar ainda mais. Essa é a nossa explicação. Mas a explicação de outros irmãos também religiosos é que possa já haver uma separação entre bem e mal, um vai para o paraíso, outro vai para o inferno, mas que há algo que continua. Então, a alma, a existência do espírito é unânime nos espiritualistas. E aqui responde que os animais também têm essa alma, esse princípio inteligente, e que sobrevive à morte. Então, eu tive um cachorro, o Gandalf, o branco, que faleceu, desencarnou. Então, alguma essência, que será que eu posso chamar de alma, de princípio inteligente? Nós já vamos ver se podemos. Eles vão chegar e vão sobreviver também com a nossa alma. Mas para onde eles vão? Vai para o umbral? Vai para uma colônia? Mas eles não respondem por isso? Aí que está a beleza e a clareza da doutrina espírita nos mostrando essa realidade. Vai pensando no seu animalzinho de estimação, e vai tentando compreender o que está acontecendo ali com ele. Kardec, então, pergunta no item A da mesma questão. Será esse princípio uma alma semelhante à alma do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma do homem e distância equivalente, a alma dos animais e do homem, distância equivalente, a que medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, eles querem dizer que sim, há uma alma no animal que também é um princípio inteligente. Só que a gente tem que entender que ela não é uma alma tão evoluída quanto a alma do homem. Ela é do mesmo princípio, vem do mesmo lugar. Deus, quando cria um espírito, não tira uma substância diferente para os seres humanos, uma substância diferente para os cachorros, ou para os gatos, ou para qualquer outro animal. A essência espiritual, que a gente não tem como ter ideia de onde que vem, se Deus a cria, ou se Ele cria uma substância, que dessa substância Ele vai retirando aos poucos para cada espírito. Não dá para imaginar como é essa criação, mas viemos do mesmo lugar que a alma dos animais. A diferença entre nós e eles é o tempo de evolução, é o conhecimento, é a moral. Então, é muito importante saber disso. A diferença que temos nos animais, e temos diferença, não pode dizer que o animal é mais inteligente do que o homem, mesmo que ele não pratique situações como poluir, como agredir, como fazer guerra, é que, na verdade, ele não experimenta a consciência ainda do bem e do mal. Ele vai passar por isso. E quando ele passar por isso, ele vai também aprender errando como nós. Mas, nesse atual momento, eles têm esse limite, mas a alma deles tem essa diferenciação somente, e não por ser de substância diferente. É o mesmo princípio inteligente. Agora, olha que pergunta. Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade, e a consciência de si mesma? Muito importante essa pergunta. Porque, até mesmo nós, seres humanos, nós ouvimos que algumas pessoas relatam assim, que quando morremos, a nossa alma, a nossa essência, ela volta a se misturar num todo. Como se eu pegasse um copo com água e jogasse aquela água dentro de um oceano. A água está lá no oceano, mas ela se mistura de tal maneira que não dá mais para eu pegar esse copo de volta. Então, ao morrermos, muitas pessoas interpretam e dizem assim, que a alma volta a um todo universal e perde a individualidade. Kardec ensina, na nossa doutrina, que não perde, não. A nossa alma é individual. Tanto que, quando recebemos uma psicografia, essa psicografia vem com a consciência daquele espírito que esteve na Terra. Ele lembra do pai, da mãe, das relações que ele teve na Terra. Ele saúda os amigos que gostavam dele e que ele gosta. Ou seja, não está mais misturado ou nunca esteve. Sempre houve individualidade. E o Kardec quer saber se, no caso dos animais, continua também individual ou se eles voltam a uma mistura que se perde ali. Como eu desfaço um castelo de areia. Era um castelinho, mas agora eu desfiz aquela areia, se misturou nos outros grãos da praia e está uma coisa só. Então, vamos ver aqui o que ele vai dizer. Se conserva essa individualidade. Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente, ele permanece em estado latente. Veja que bacana. Nós, humanos, o espírito já com E maiúsculo, quando desencarnamos, conservamos a nossa individualidade, como também os animais. Nesse ponto estamos empatados. Mas nós temos um a mais que eles. Nós conservamos a nossa consciência do meu eu. Que eu, por exemplo, posso me lembrar que fui de Bauru, sou do sexo masculino, me chamava de Tato, Tato sabe, eu me lembro disso. Isso permanece. Para os animais, não. Ele não tem essa consciência do eu, da individualidade dele ainda, mesmo que preservada. porque eles não têm ainda moral, eles não têm essa questão na cabeça, como nós já temos. A alma, Kardec vai perguntando, olha que entrevista linda. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que ele encarne. Nós escolhemos, com os seres humanos, quando vai reencarnar, junto com os mentores, mas com total liberdade, nós podemos fazer o plano para o gênero de provas que nós vamos enfrentar. Então, eu posso muito bem escolher, pensar melhor e escolher o que eu vou fazer como um próximo projeto para a minha encarnação. Os animais têm esse direito, por exemplo, nascer numa família de certas pessoas ou nascer como um cachorro encarnado num corpo de animal diferente. Será que eles fazem isso? A Kardec perguntou e a resposta é não. pois lhe falta o livre-arbítrio. É muito coerente, pessoal. Vejam a coerência. Os animais não podem fazer isso porque ao escolher essa questão de que prova vai enfrentar, só é possível para quem tem livre-arbítrio. E para ter livre-arbítrio, tem que ter já o conceito da moral, ainda que peculiar, rudimentar, mas ele tem que ter aquele conceito do que é o bem e o mal e o cachorro não tem ou qualquer outro animal fora o hominídeo, o homem, eles não têm. Para se ter uma ideia, por exemplo, se você tem um cachorro em casa, um cão de guarda, por exemplo, um cachorro que é naturalmente de guarda, e entrar uma pessoa lá que é amiga dele ou amiga do dono dele, mesmo que essa pessoa seja mau caráter, tenha dado no Jornal Nacional que ele está sendo procurado pela polícia e o cachorro estava do lado da televisão vendo aquela notícia e esse amigo chega foragido na sua casa, ele recebe de braços abertos, banana no rabo. Mas se entrar, ou de repente o Papa Francisco ou o Chico Xavier, se estivesse encarnado, ou uma pessoa do bem total, mas ele não conhece, fica assustado, ele ataca. Então para ele, e não é por nada, é o instinto dele, ele não tem discernimento de uma coisa ou outra, e ele nem será punido por isso. Então ele não pode, ele não tem o direito de escolher em que animal vai reencarnar. E quem vai fazer isso por ele? Algum espírito já responsável por cuidar da reencarnação, do processo evolutivo desses espíritos com M minúsculo, que estão vivendo aqui ao nosso lado. Então olha só que interessante nós já entendemos. Os animais não perdem a individualidade, tem o princípio inteligente do mesmo lugar que nós, a diferença entre nós e eles é que eles têm menos tempo para evoluir, ou são menos evoluídos que nós, espíritos, mas eles estão nesse tempo, nessa diferença. Kardec vai perguntar uma coisa muito bacana na questão 601. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Nós estamos progredindo, né pessoal? Nós já percebemos isso. E tem pessoas que a gente consegue apontar o dedo e dizer, nossa, aquela pessoa é muito evoluída, ela é muito sábia, ela é muito inteligente, mais do que aquele outro. Isto, então, se verifica. As diferenças de talento e de dificuldades que existem entre os seres humanos, a resposta é o aprendizado que cada um teve ao longo das reencarnações. E os animais? Os animais também estão sujeitos a essa lei progressiva, porque se eles estiverem, eles estarão evoluindo, chega um ponto que eles vão ter que começar a entrar para a equipe de ser humano. Olha que resposta. Sim. Os animais também estão passando pela lei progressiva. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados em relação aos animais daqui. Nunca um animal, mesmo que esteja num planeta mais evoluído, a alma dele ainda está encarnada num corpo de animal, que aquela alma é mais inteligente do que uma alma que está encarnada como homem num planeta inferior. não. Qualquer homem que está encarnado em qualquer planeta tem o seu espírito mais evoluído do que qualquer animal em qualquer planeta, porque é uma outra condição já de espírito, é o espírito já que tem discernimento da moral. Então, mesmo que num planeta primitivo, num planeta de prova e expiação, os hominídeos ou os homens já são mais sábios do que os animais que habitam planetas muito mais elevados que o nosso. Mas entre eles, um cavalo de lá, por exemplo, um cavalo de cá, um cachorro de lá, um cachorro da terra, já tem grande diferença evolutiva de conhecimento. Então, ele diz sim, passa para o mundo de evolução e os animais do mundo superiores são mais adiantados que os animais dos mundos inferiores, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem. Veja lá. E se lhe acham submetidos, tanto neles o homem servidores inteligentes, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. É bacana eles dizerem isso. Meu, não tem nada demais em imaginar isso. É normal. O que seria certo para você? Porque se Deus tivesse criado animais e a alma deles não fosse capaz de chegar um dia à evolução, eu diria, olha, Deus criou um ser para ser eternamente inferior. Ele criou um escravo para o homem e não pode ter sido isso. Não se verificaria a justiça de Deus nesse caso. Então, ele diz aqui, tendo neles o nome de Deus, tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. O que faríamos sobre a direção do homem? Veja que interessante, pessoal, que bacana isso. Então, imaginem esses animais que foi esse elefante, o cavalo, o cachorro, eles em mundos mais evoluídos estão mais elaborados, inclusive no próprio corpo, a ponto de realizarem trabalhos manuais, diz aqui a doutrina. Imagino o que eles poderiam fazer orientados pelo homem, encaminhados pelo pensamento do homem. Muito legal, isso é muito gostoso saber que esse animalzinho que tem estimação lá na nossa casa também está evoluindo e também vai chegar a uma condição de um espírito como nós, mais evoluído. Os animais progridem como o homem? Parece que Kardec até em algumas perguntas, essa é uma delas, parece que estava testando a coerência da doutrina e eu quase estou certo que ele estava muito bem-vindo em fazer isso, porque não estava aceitando de mão beijada qualquer coisa sem pensar, sem questionar, sem fazer a técnica maieutica, que é aquela técnica de você perguntar e obter respostas e através dessas respostas você vai cercando a pessoa a ponto de colocá-la em contradição. Então, se você quiser fazer a técnica maieutica com quem não está falando a verdade ou não está falando o que é correto, ela consegue por algum tempo tentar enganar, mas depois ela é desmascarada porque não dá mais, chega num ponto sem saída, a teoria que ela criou cedo falsa. Agora, a teoria verdadeira nunca entra em contradição porque ela se encaixa, ela se harmoniza com a verdade. Então, tudo que se diz dela é verdadeira. Então, Kardec perguntou se os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas. No caso, se fosse a pergunta para o homem, se o homem se evolui pela própria vontade e pela força, ele fala são eles próprios que se melhoram, nós, e se instruem nas tribulações da vida corporal. Então, na nossa resposta, no nosso caso, somos nós que nos esforçamos para melhorar. E no caso dos animais, a resposta será pela força da própria vontade ou pela força das coisas? A resposta é pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Eles não conseguiriam se os instintos que ainda há no corpo deles e ainda há no nosso de uma maneira menor, um pouco, mas há muito mais forte nos animais, esse instinto que quer dizer a força das coisas, no qual ele não tem discernimento muito para pensar que eu, por exemplo, quando chegava em casa tarde e era a hora de eu jantar, o Gandalf já tinha jantado. Por mais que ele me amasse, eu acho que o ser que mais demonstrou amor para mim, que demonstrou, pelo menos, amor por mim, foi Gandalf o Branco, ele não me esperava para jantar. Ele fazia as refeições dele na hora que ele queria, eu deixava lá o pratinho dele, ele não queria me magoar, mas isso não passava pela cabeça dele que eu pudesse magoar dele ter comido sem mim, que normalmente comíamos no mesmo tempo, colocávamos juntos. Isso é um detalhe que realmente a gente fala, ele não pode responder por isso, por isso ele não tem expiação. Então a evolução dele é pela força das coisas, é instintiva, ele vai caminhando assim com isso mesmo, como um direcionamento dele, mas daqui a pouco ele vai começar a discernir o bem e o mal, e aí ele que vai decidir e pode evoluir por si só, como já é o nosso caso, não é? Então, o Chico Xavier no Pinga Fogo falou uma frase muito legal, ele disse assim, o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem caminha para a condição do anjo. Então o Chico propõe uma escadinha, um degrau, nós temos aqui o homem, o anjo, aqui o homem e aqui o animal. Esses três estão evoluindo, então o animal caminha para a condição do homem, como o homem caminha para a condição do anjo. Nós estamos evoluindo também, nós estamos querendo chegar lá e os animais também estão querendo, vão naturalmente pela lei evoluindo também. Na questão 604, é muito legal, a pergunta é grandinha, mas prestem atenção, ela é sábia. Pois que existem animais mesmo aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Kardec já tinha tido a resposta que eles também são sujeitos a uma lei progressiva, mas ele insistiu nessa pergunta querendo saber, se os animais no mundo superiores ainda assim são inferiores aos homens, não parece estranho que Deus tenha criado seres perpetuamente ou condenados perpetuamente destinados à inferioridade? Onde estaria a justiça de Deus se isso se verifica? Ele diz assim, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares têm pontos de contato que o homem no seu estado atual nunca chegará a compreender. Então, realmente, não é explicado ainda na doutrina, Kardec não se interessou em buscar isso tão a fundo para saber se, por exemplo, um ser, um espírito vai evoluindo através dos planetas no quesito corpo animal, uma alma, um princípio inteligente. Aí ele chega no ponto mais alto do animal de um planeta evoluído, um planeta celeste ou divino ou um planeta feliz, qualquer que seja o limite dá para eles, nós não podemos saber. Mas ele chegou na condição máxima. Não tem mais o planeta evoluído do que aquele que ele já habita, só que ele ainda está num corpo animal. Agora ele vai ter que dar um passo à frente. Então ele vai encarnar num corpo já de homem, vai passar a ser um espírito com E maiúsculo, só que ele volta na cadeia dos mundos, volta lá para o mundo primitivo. Isso é uma especulação, é um pensamento que eu chego à conclusão de que pode ser assim. Porque se o homem sempre será superior ao animal e o animal chega a uma condição mais evoluída num princípio de um planeta muito evoluído, para ele continuar evoluindo, ele tem que reencarnar agora em corpo de homem, só que ele não pode continuar mais nesse planeta, porque o homem lá teria que estar mais evoluído. Então ele vem a um planeta primitivo, mas já estagiando agora na categoria de espírito de E maiúsculo. Então ele continua lá dizendo, Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, conseguirá ver claro na obra de Deus. Até lá, muitos são restritas a essas ideias e lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Saber e não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então ele realmente não nos dá a resposta dessa conclusão que eu chego, eu que digo isso particularmente, que imagino que possa ser assim, mas nós não temos ainda a capacidade de compreensão desses elos que prendem a evolução dos animais, que também é a nossa própria evolução, nós também estagiamos em corpos inferiores. Se perguntar, ah, então eu já fui gachorro, eu já fui gato. Não veja assim, eu nunca digo que eu fui, eu estou ser humano, mas imagino que um dia eu serei anjo. E vou falar, nossa, então você já foi um homem um dia? Vamos perguntar assim. Então eu falo, ah, já fui, mas na verdade sempre fui um princípio inteligente, um espírito que Deus criou simples e ignorante e que foi evoluindo ao longo das trajetórias reencarnatórias, passando por todas as espécies de corpos e de situações para a minha evolução. Nenhum problema, não é o que se espantar com isso, não é o que se diminuir. Não, diminuir seria se fosse diferente eu ter que concordar que Jesus ou que Deus criaria seres que estão limitados a uma compreensão maior e seriam devotados perpetuamente à inferioridade e não é justiça e não é justiça de Deus se isso acontecesse. Olha que bacana. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Ó, a inteligência é propriedade comum, ou seja, todo mundo pode ter um ponto de contato entre a alma dos homens e dos animais? É, porém, os animais só possuem a inteligência da vida material e a inteligência da vida material são os instintos, pessoal. O instinto do animal, você percebe que o animal é forte nele, como por exemplo, se eu estiver almoçando e alguém brincar de tirar meu prato, eu não vou atacar a pessoa, rosnar, falar impropérios, eu só vou dar uma risada de entender a brincadeira, sei lá, e espero continuar almoçando. Mas se você brincar com os animais, a grande maioria vai ficar enfurecida, ele vai atacar, ele rosna quando está perto do alimento. Por quê? Porque aquela força da alimentação instintiva é muito poderosa. Você percebe quando os animais vão cruzar, quando as fêmeas entram no cio, eles ficam muito dominados por aquela força sexual, aquele poder feromônio da fêmea para eles. Nós já é muito mais brandos, nós decidimos por muito mais raciocínio do que por essa força, que também há em nós. Ela continua nos acompanhando até que um dia nós não precisamos mais. Isso o Lázaro diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos instintos, sensações e sentimentos. Começamos primeiro com instintos e rudimentares e sensações, aí passamos a ter sensações um pouco mais fortes, mas continuamos com os instintos e depois passamos a ter inteligência, mas continuamos com as sensações e os instintos também, só que eles vão se desprendendo cada vez mais. assim está sendo observado. Então, ele perguntou se a inteligência do animal era comum a do homem. Ele fala que é, porém os animais só possuem inteligência na vida corporal. A inteligência do animal é o instinto. O que faz o animal se alimentar, reproduzir, perpetuar sua espécie é o instinto dele, não é em si o raciocínio dele, não. Agora, que bacana essa pergunta que eu já até adiantei a resposta. de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Então, quando Deus vai criar os animais, de onde ele tira o princípio, o elemento espiritual que vai animar o corpo de um animalzinho, de um ser ainda primitivo? Ele diz, do elemento inteligente universal, do mesmo lugar que Deus sempre tirou para qualquer espírito. Então, a minha diferença, a sua diferença que está me ouvindo como ser humano é a mesma coisa do que a distância de um animal existe para nós do que nós temos para um anjo, para um Cristo, para um ser muito elevado. Todos estamos na mesma caminhada, mas não podemos condená-lo ou desprezá-lo porque, na verdade, ele também é um espírito que evolui dentro de um corpo mais rudimentar por não ter tido talvez o mesmo tempo de experiência que nós já tivemos e muito menos nós também do que Jesus ou do que os Cristos que a gente sabe que existem muito evoluídos. E tem a, da mesma pergunta, a inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único, mesmo lugar, sem nenhuma dúvida é a resposta, mas no homem ela passou por uma elaboração que o eleva sobre a dos brutos. que legal, pessoal, que bonito ouvir isso, entender que os nossos animais de estimação, todos os seres vivos, também estão evoluindo e ninguém é condenado a ficar perpetualmente numa condição inferior. Não, não, tudo que Deus criou está em movimento, está melhorando, está evoluindo. Olha que obra grandiosa e divina e nós podemos muito bem ser veículos para esta evolução, ajudando, colaborando de algum modo com eles, convivendo, amando, dando cuidados, tratando-os sim como um membro da família, porém com respeito e bom senso, muito cuidado também para não chegar a um ponto de exagerar e mimar um animal numa condição como se fosse um ser humano, sendo que ele não é um ser humano, isso até o atrapalha ou prejudica como tratar como se fosse uma criança, sendo que ele não é, mas o amor dado a ele pode ser o mesmo, mas com um bom senso e a lógica. Você não trata um filho seu que tem um ano de idade como você trata o seu menino de cinco anos como não trata o de dez, ou seja, você trata com amor, mas o jeito que você lida com eles é proporcional à inteligência de cada um. É assim que a gente faz. A gente brinca com uma criança de carrinho e brinca com uma outra de um outro modo, mais elevado um pouquinho e entre adultos a gente conversa. Assim que é. Entendemos, pessoal. Então, sem nenhuma dúvida que a alma deles vem do mesmo lugar que a nossa. Só que a nossa já está em um estado de elaboração muito maior, muito mais elevado e evoluído. Não é? Mas olha só, pessoal, que coisa bacana a continuação dessa conversa que a Lancarine aqui tem. Eu estou meio sem relógio aqui, eu esqueci de pegar meu relógio lá. Que horas são, hein? Falta 20? Tá, então estamos bem. A alma do animal sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como a alma do homem após a morte? Então, olha só que legal. Nós sabemos que quando morremos vamos para a erraticidade, que é o mundo espiritual daqueles que ainda estão ligados ao planeta e que vão reencarnar. É importante dizer, Jesus não está na erraticidade, ele já não participa mais desse processo reencarnatório. Ele já abandonou isso há muito tempo. Então, erraticidade entendemos como a parte do mundo espiritual ou perispiritual, porque na verdade ela não é espiritual ainda completamente, ainda é matéria, só que é menos densa, do perispírito. Então, quando nós morremos vamos ficar nesse lugar, nessas colônias, nesse ambiente e retornaremos à terra. Os animais também fazem assim, quando morrem? Eles vão lá morar numa colônia, morar com a família que morou aqui na terra? Eu não imaginava que a resposta seria essa e que muitos de nós confundem, equivocam-se por desobedecer ou não considerar a resposta que Allan Kardec deu para a gente. Olha o que ele diz, então, se os animais que morrem vão para a erraticidade como seres humanos. Eles ficam numa espécie de erraticidade, pois que não está unida a um corpo. Então, ele não está mais encarnado, não está mais aqui na terra como encarnado, está numa espécie, mas já vi que não é a mesma erraticidade, não é do mesmo jeito que nós. Mas ele não é um espírito errante, ele não tem a liberdade de caminhar, a liberdade de raciocinar, a liberdade de ir e vir, como já nós somos e temos. Então, nós somos espíritos errantes no mundo espiritual. Errar, ou seja, devagar, de caminhar, de movimentar. ele não é um espírito errante. O espírito errante, veja lá, é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade, eles não fazem isso. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito com E maiúsculo. Qual que constituição do princípio, ele vai do atributo principal, é a consciência, a capacidade de entender o seu eu, a sua individualidade. Essa é a grande diferença entre os animais e o homem. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, quando um animal desencarna, morre, a alma dele, o espírito, fica numa espécie de erraticidade. Eu vou especular de novo, vou imaginar. Não temos essa resposta da doutrina, mas não está errado, pelo menos do jeito como eu vou propor. Então, ele fica como se fosse numa sala, num espaço reservado, sem contato com nenhum outro animal, sem contato com nenhum espírito de homem e que quase imediatamente ele já volta a habitar um corpo de outro ser aqui na Terra, de outro animalzinho. Então, olha só, o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos. É como nós temos a diretoria que cuida dessas almas, dos espíritos animais. Esses espíritos que estão incumbidos disso fazem assim. Eles não... E quase utilizado imediatamente. Não dispõem de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, é equivocado, pessoal, se a gente acreditar que quando a gente morre, a gente vai encontrar o animalzinho que a gente teve aqui na Terra. Muitas vezes, muitos relatos há assim, a gente fala, ah, mas o Chico Xavier comentou que veio, uma vez viu o irmão dele e viu também o cachorro que era deles aqui da Terra, pode até ter sido o Lorde, por exemplo, e ele estava lá no mundo espiritual com ele. Como que se explica isso? Alguma coisa está errada. não está. Não necessariamente precisa que você tenha ali, nessa condição, o mesmo espírito do Lorde ou de um cachorro que era daqui. Ele manifesta assim, mas para identificar para a família, para o Chico, que é ele mesmo, que olha só quem está aqui. Muitas vezes, a gente pode até confirmar que alguns espíritos apareceram tocando um instrumento, um tipo de um tambor, que ele tocava quando estava encarnado e essa visão o Chico teve. Só que esse tambor ainda estava em casa. Ele não tinha sido enterrado junto e mesmo que fosse, está lá embaixo da terra. Essa matéria não foi ao mundo espiritual. Então, que tambor é aquele? É um tambor igual e que ele fazia com que as pessoas identificassem, olha, é ele mesmo, ele ainda faz aquilo, ele se manifestou tocando daquele modo. E pode acontecer a mesma coisa com animais que são muito semelhantes. A gente não vê, às vezes, um gato igualzinho ao outro ou muito parecido pela cor, pelo jeito, pelo tamanho. Nós temos animais que podem ser aparecidos numa situação dessa mediúnica, mas que não representam, não provam que seja o próprio animal que viveu aqui. Até porque haveria injustiça, porque um animal que viveu muito bem numa casa de família rica ou muito amável, muito amoroso para os animais, ele desencarna e vai morar lá com essa família e um cachorro que nunca teve família aqui vai morar com quem? Vai ficar abandonado? Vai ficar numa colônia tipo um lugar para cachorro? Não, não acontece isso. Veja que a doutrina não erra, ela não cai em contradição. Quando ela responde algo assim, eu posso tentar verificar e falar não, tem razão, é o certo a se fazer. Então, nossos animais ficam numa espécie de erraticidade, não entram em contato com nenhum ser animal nem de espírito com E maiúsculo no mundo espiritual e voltam a reencarnar quase que imediatamente. E quem é responsável por isso são espíritos designados para esse trabalho espíritos superiores que estão ali com a gente, tá bom? É muito bacana. Eu tenho uma teoria outra vez especulativa dessa questão assim, que ao ler O Nosso Lar, outros livros do André, outros relatos mediúnicos, eles relatam a existência de animais no mundo espiritual, ou que seja perispiritual, mas numa colônia, num umbral. Vocês lembram que diziam que haviam aves que comiam as formas de pensamento? Então, o que eu quero chamar a atenção? Como é que eu explicaria sem cair em contradição que aqui na Terra há animais, em planetas mais elevados há outros animais e nós temos também no mundo espiritual e na erraticidade animais. O que eu chamaria de atenção? O que eu concluo numa teoria especulativa que eu bolei? Que possa ser que Deus tenha criado os animais e por algum período de tempo alguns vão ficar na Terra, encarnando em corpos na Terra e alguns vão ficar no mundo espiritual. Não sei quanto tempo, nem sei se é assim, mas supondo que dê certo. E depois de determinadas eras de tempo Deus troca eles de lugar e agora alguns vão reencarnar de algum modo vão evoluindo mesmo assim. Mas o que dá para entender é que isso pelo menos não entra em contradição porque não poderia o animal que viveu aqui desencarna e vai viver lá com a família ser reconhecido, amado, bajulado e alguns seriam desprezados. Ah não, lá você vai adotar mas aí começa a especular muito longe. Desse jeito é melhor. agora há mais no mundo espiritual também e que pode ser que de algum ponto Deus vai trocando eles de lugar ou eles evoluem do mesmo modo assim estando separados. Não é uma maneira de entrar com esse entendimento mas não importa porque Allan Kardec não aprofundou muito ele não ficou tão preocupado em mostrar essa questão e até descobriria mas já dá para entender muito bem a história. Olha só que bacana isso daqui essa história que é uma história do Chico também do cão Lorde. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão que chamava-se Lorde. Era diferente de outros cães possuía até dons mediúnicos conhecia nas pessoas que visitavam seus donos quais os bem-intencionados quais os curiosos e aproveitadores dava logo o sinal latindo insistentemente ou mudando ou mudamente balançando a cauda a chegada de alguém dizendo nesse sinal que se a visita vinha para o bem ou para o mal. Que bacana mas aqui na verdade acho que a grande maioria dos cãezinhos percebe isso. Se você tem um cachorro em casa você deve ter notado que ele diferencia um pouco as pessoas. Eu tive várias vezes essa oportunidade de perceber que algumas pessoas que tinham muito medo do Gandalf ao entrar aqui em casa ele ficava ali infernizando ela ele ficava cheirando ficava perto outros que não se importavam que tinha um cachorro também em casa ele percebeu o cheiro do outro cachorro na roupa mas não estava nem aí e parece que ele percebia pessoas mal intencionadas ele reconhecia talvez algum olhar alguma coisa e aqui foi dito como se fosse dons mediúnicos tem alguma percepção que ele tenha mais realmente eu notava que o Gandalf percebia que alguém ia chegar em casa bem antes assim minutos antes dele chegar ou pouquinhos segundos logo depois a pessoa chegava e ninguém tinha ouvido nada então ele fazia isso o cachorro do Chico Chico no conta nos casos lindos sobre seu saudoso cão depois tristemente acrescenta senti-lhe sobremodo a morte fez grande falta para mim era meu inseparável companheiro de oração olha que legal toda manhã e à noite em determinada hora dirigia-se para o quarto para orar Lorde chegava logo em seguida então quando o Chico ia para o quarto para orar de manhã e de noite o Lorde já via isso já ia atrás do Chico no mesmo quarto ficava lá com ele punha as mãos sobre a cama abaixava a cabeça e ficava assim em atitude de recolhimento orando comigo quando eu acabava ele também acabava ia deitar-se a um canto do quarto em minhas preces mais sentidas Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhares meigos compreensivos às vezes cheios de lágrimas como a dizer que me conhecia o íntimo ligando-se ao meu coração desencarnou enterrei-o no quintal lá de casa lembramos ao Chico o sultão inteligente cão do padre germano igual ao Lorde falamos-lhes de um cão que possuíamos e se chamava sultão em homenagem ao padre germano contou-nos casos do Lorde contou-nos outros casos do sultão e em pouco estávamos emocionados ah sim os animais também tem alma e valem pelos melhores amigos pessoal é muito bonito muito interessante essa história do Chico mas vamos ter bom senso e clareza no entendimento o Chico quando ia para o quarto ele ia orar e a energia da oração a prece sincera e amorosa traz vibrações harmônicas muito grandes para quem está perto você pode magnetizar uma água fluidicamente com sua gratidão com seu amor depositado ali então quando o Chico fazia aquilo e que devia ser muito mais poderosa do que a nossa não é porque ele é mais amado ou menos amado por Deus do que nós nada disso é porque ele já consegue ter o hábito da prece ora com fervor tem fé confia e mesmo em Deus no seu anjo da guarda nos espíritos amigos então ele fazia aquilo e o cão Lorde percebia que aquilo era muito agradável era muito gostoso e se posicionava desse modo porque de algum modo ele via o Chico fazendo essa posição ajoelhado com os bracinhos na cama orando a Deus e o Lorde fazia isso e o Chico disse que nas orações mais inflamadas mais emocionadas que ele tinha o Lorde chegava a levantar a cabeça e olhar para ele porque ele percebia tudo isso mas é claro que o Lorde não estava recitando nenhuma poesia claro que o Lorde não estava fazendo nenhuma prece falada ou pensada não isso seria contrário a lei de Deus ele está numa condição ainda muito de criança seria a mesma coisa o mais grave ainda do que eu acreditar que uma recém-nascida uma criancinha se ele ficar vendo matemática ali na telecurso passando na televisão ele vai começar a entender a álgebra não tem condição de pensar nisso ele precisa crescer primeiro precisa evoluir aí vai aprender a álgebra então muitas vezes a gente fica tão iludido por tanto amor mal direcionado vamos dizer assim pela intelectualidade que acreditamos que os animais até tem mediunidade como assim animais tem mediunidade eles tem percepções sim percepções mediúnicas mas não tem a mediunidade como Allan Kardec descreve no livro dos médiuns que é uma mediunidade de vidência uma mediunidade de audiência uma mediunidade de psicografia psicofonia porque para ter mediunidade o perispírito do médium tem que estar bem conectado ao perispírito do espírito porque quando morremos o corpo físico morre mas o perispírito não morre ele vai com o espírito para a erraticidade e a conexão é perispiritual e o perispírito de um cachorro de um animal não é compatível ao perispírito de um homem então ele não tem a mesma capacidade de receber mediunicamente seria como se nós doássemos sangue de um ser humano para um outro ser humano e desse tudo certo beleza mas eu não posso receber um tipo sanguíneo ou órgãos de um ser animal porque aquilo não é compatível comigo é uma outra espécie não tem jeito é como o cruzamento de animais que não fecundaria o espermatozoide de um cavalo não fecunda o óvulo de uma cadela é completamente diferente então isso acontece com nós com nossos animais com nossos animais então os animais tem mediunidade a resposta é eles não tem a mediunidade ostensiva como nós temos mas eles tem percepções mediúnicas e essas percepções causam reações neles tudo certo até aí tudo bem então um animal pode muito bem ficar ali com saudade do seu dono que desencarnou e muitos animais até desencarnam de tristeza depois que o dono morreu mas ele fica ali e ele talvez tenha uma percepção até pela presença do espírito então ele fica perto de onde geralmente o espírito sentava ele fica ali olhando para a cadeira mas pode que também ele esteja só lembrando ou de algum modo próximo ali sentindo o cheiro fisicamente nós temos que tomar muito cuidado com isso nós não podemos por exemplo trazer comunicações mediúnicas como se fosse o gatinho daquela família o cachorro dando um recado não isso aí seria uma fantasia da nossa cabeça que nós não podemos aceitar visto que estamos usando o bom senso a coerência como Allan Kardec nosso codificador nos pede não pode imaginar que os animais tenham esse tipo de mediunidade de trazer comunicação ou de estar lá com a família estar ajudando isso não é verdadeiro isso foge da realidade pelo menos que estamos aprendendo e nós devemos estudar com afinco mas isso é beleza demais é bonito imaginar que eles estão evoluindo que eles também passam pela lei progressiva e que eles são espíritos que um dia chegarão a condição de seres muito elevados também e que bom amar e poder estar junto com um animalzinho desse desde que você tenha condição e vontade e interesse em ter isso tenha você faz muito bem aprovado já que crianças que crescem relacionando-se com animais tem uma certa diferenciação um contato mais próximo com amor amizade respeito carinho solidariedade e você percebe a fidelidade de um cachorro ao seu dono por mais que aconteça situações difíceis por mais que o dono seja malvado judia dele ele ainda assim guarda muito carinho ele ama muito e quando a gente chega em casa e tem um animalzinho nossa que festa que alegria que ele faz com a gente e tem uma uma historinha aqui que é ensinamentos que um menininho conta da da história de um cão e que é bonito os ensinamentos que nós podemos tirar de um cachorrinho que é vários itens assim se um cão fosse seu professor você aprenderia coisas como um cão é nosso professor vamos aprender com ele pelo comportamento deles item 1 quando teus entes queridos chegarem em casa sempre corra para cumprimentá-los é verdade um cachorro um animalzinho de estimação recebe a gente assim nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase quando eu andava de carro e eu ganhando o fim no banco de trás eu abaixava o vidro ele põe a cabeça para fora e o pitbull tinha o lábio dele batendo assim era uma alegria o vento no rosto ele adorava aquilo o vidro era cheio de babinha dele lá tinha que limpar depois o carro então ele diz assim tire cochilos alongue-se antes de se levantar corra salte e brinque diariamente melhore a sua atenção e deixe as pessoas te tocarem evite morder quando apenas um rosnado já é suficiente em um clima em um clima muito quente beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa quando estiver feliz dance movendo todo o seu corpo delicia-se com a simples alegria de uma longa caminhada seja fiel nunca pretenda ser algo que não é olha cada coisa legal e se o que você quer está enterrado cabe até encontrar ou seja seja persistente no que você quer lute pelos seus sonhos faça como eles e veja simplicidade na vida é muito interessante ver que às vezes uma pessoa com tanto menos propriedade com menos posses é bem mais feliz do que uma pessoa que está ali com tanta posse mas parece que só dele ver o vizinho lavando um carro ainda que pobrezinho ainda que um carro antigo velho mas com uma alegria incomoda ele que está com um carro ou vários carros muito mais sofisticados mas porque não vê a simplicidade na vida é porque não percebeu o comportamento de um cão de um cachorro de estimação que é um ser que vive uma vida que ele não limita o seu prazer o prazer para ele é simples de ser conseguido não precisa estar lá às 11 horas da manhã no iate tal com um garçom tal para servir o champanhe tal para você conseguir ter um pouco de prazer se você está pensando e está colocando nisso você está ferrado amigo você está limitando o teu prazer num tanto tão difícil cada vez mais isso você não vai atingir não seja simples a sua vida como são os animais como são os cãozinhos para a gente ter mais facilidade em ser feliz e eu vou dizer uma poesia que eu achei muito bonita daquele Braulio Bessa um cara que escreve bacana com rimas lindas e frases de muito pensamento e serve para a gente entender e a respeitar agradecer todos esses companheiros de encarnação que são os animais de estimação que servem para a gente na medicina que nos ajudam no trabalho no campo que ajudam na alegria no lar que são seres que evoluem princípios inteligentes como nós só que mais novinhos espíritos ainda pouco evoluídos que são chamados espíritos com em minúsculo quando nós já temos espíritos com em maiúsculo olha que bonito esse pensamento o amor tem quatro patas e por certo o amor tem quatro letras e por certo quatro patas um cachorro não se importa com o valor do seu salário não liga para sua roupa não tira extrato bancário não sabe o que é dinheiro viagens para o estrangeiro nem quer morar em mansão ele só quer o seu carinho e quem sabe um cantinho dentro do seu coração eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta maltratando o seu planeta e o pouco que lhe resta não polui rio nem mar tem nem tampouco vai marchar para começar uma guerra por dinheiro ambição racismo religião ou um pedaço de terra duvido duvido ter um cachorro envolvido em mensalão se envolver se envolvendo em lava jato ou latindo em delação discursando numa praça contra sua própria raça raciocine eu lhe peço não tem bicho investigado muito menos condenado nos canis lá do congresso sem diploma sem estudo é mestre e professor da mais bela disciplina a matéria do amor e o homem mesmo estudado vive sendo reprovado e não aprende a lição que é tão simples entender basta a gente perceber como é que vive um gão uma vida que é tão breve por isso talvez a pressa a urgência de amar já que amar é o que interessa se doar sem querer troco ser feliz nem mesmo com pouco e a humanidade sofrendo mesmo assim não compreende peleja mas não aprende o que um cão nasce sabendo que o amor tem quatro letras e por certo quatro patas não diferencia ouro ou um pedaço de lata não fala não sabe ler mas diz tudo pra você com o poder de um olhar tão puro e tão leal tem o dom especial de sempre nos perdoar por isso que nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sábio que um cão em nossa sociedade infestada da vaidade e sentimentos banais pro homem poder crescer precisaria nascer igualzinho aos animais do Braulio Bessa então pessoal vamos entender com isso a dimensão real da vida ou tentar ampliar um pouco nossa compreensão que a gente fala o homem vem passando de encarnação em encarnação é isso contando então só a nossa fase como homem como espírito com E maiúsculo mas e o tempo todo que estagiamos espírito com E minúsculo onde nós temos a nossa existência também marcada portanto aprendizado se você tem aí um companheiro na sua casa um animalzinho imagine isso que ele também pode ser visto aos olhos de Deus como um irmão seu só que ele é mais novo porque pra Deus a vida começa quando ela é criada e não em si quando ela acaba aqui na terra porque ela nem acaba e esses animais vão crescendo e evoluindo nós devemos usar e não abusar disso do nosso poder da nossa sabedoria do que Deus já nos ofereceu isso é o que nós temos pra aprender e colocar e nós conseguindo isso entenderemos mais a harmonia universal a harmonia de toda a criação que nos empresta como auxiliares e nós também devemos ser companheiros usar pra evolução deles também bom pessoal era isso que eu queria ter falado pra vocês era essa mensagem de hoje o espírito quando é criado simples e ignorante estagia por vários níveis até chegar à condição do arcanjo do átomo ao arcanjo passando por toda espécie por todos os seres a fim de chegarmos à condição de espírito com E maiúsculo encarnarmos como homem e essa é a grande diferença quando nós temos a consciência do bem e do mal saber o que é o certo o que é o errado o que é justo e o injusto o que é bem e o mal é uma característica de quem já tem livre arbítrio porque já decide o próprio destino mas não dos animais e por isso eles precisam muito da nossa ajuda da nossa orientação da nossa proteção não instigá-los à briga e não fazer algo que a gente possa estar descumprindo com a lei de Deus mas confio que todos nós imbuídos dessa ajuda dessa cooperação vão nos servir e serem servidos muito bem dessa companhia pessoal amado do Chico Xavier muito obrigado a todos Ivair seu João Previdelo doutor William a todos que participam desse grande grupo e que saudade que eu estou de voltar presencialmente para estar com vocês mas isso vamos continuar firme vamos continuar respeitando o que precisa ser feito até que a gente descubra essa vacina até que tudo volte ao normal vamos estar seguros aqui em casa porém vamos vibrar para isso acontecer logo e a gente voltar para o mundo espiritual alguém falou algo é verdade vocês perceberam até que não está mais chovendo nenhuma quarta porque quando eu vou no Chico Xavier e vai ser chuva nem precisa saber é a palestra do Tato que é o dia que eu vou lá mas é uma alegria e é uma brincadeira saudável que eu faço com vocês tá bom então meus amados um beijão para vocês fiquem com Deus sexta-feira amanhã não sei se eu tenho palestra mas sexta-feira ah isso mesmo é isso que eu estou falando 4 horas aqui no Brasil 4 ou 3 em 4 né 4 aqui e 7 lá tá bom 4, 5, 6, 7 não, não então é 3 aqui e 7 lá eu acho não, porque são 4 horas de diferença 15, 3, 4, 5, 6, 7 né então é isso aí eu acho que mas está marcada ali no folder a gente vai ver na nossa página 15 horas no Brasil e as 4 horas é perdão as 17 horas lá as 19 lá perdão 19 horas na Inglaterra tá bom que é onde eu vou fazer a palestra o tema esquecimento do passado muito bacana muito legal e vai fazer a gente entender coisas grandiosas da nossa vida mas pessoal para a gente não demorar mais muito um beijão fiquem com Deus obrigado pela companhia pela presença nos vemos logo mais tchau tchau